Isso que me motivou com a Neto, mas agora é minha meta, é grama pros meus pais Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu, andar descalço no meu condomínio de Juju Mafu, Mafu, pé na piscina, tô tranquilão, hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul, vou tomar salu, andar descalço no meu condomínio de Juju Mafu, Mafu, pé na piscina, tô tranquilão, hoje os manda que curte a vida Engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Obrigado